Oi gente, tudo bem? Tô aqui outro dia já, já passou alguns dias, desde que o Kindle chegou, eu tava lendo, tava testando pra ver como é que ia ser minha adaptação com ele. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas primeiras impressões. Como eu falei na outra parte, assim que eu recebi, esse, o que eu peguei é o mais simples, que é o Kindle 10ª edição, com iluminação embutida, 8GB, eu peguei na corzinha branca, porque eu acho mais delicado, mais bonito. E assim, eu só me decepcionei com o tamanho dele, porque eu achei ele meio pequeno, eu sempre via assim em booktubers, via em vídeos, Instagram, eu achava que o Kindle era um pouquinho maior, do tamanho mais ou menos de um tablet ou coisa assim, só que ele é bem menorzinho, tanto é que a tela, eu achei quase o tamanho do meu celular. Essa foi a minha única decepção. Só que, de resto, tá tipo assim, sendo maravilha. Eu tava com a ressaca literária horrível, tipo assim, tava sem ler desde setembro, outubro mais ou menos, eu não tava conseguindo terminar livro nenhum, eu tava pegando vários livros, começava a ler, só que aí eu não conseguia terminar, e eu peguei o Kindle e, tipo assim, em dois dias eu terminei um livro. Aí eu fiquei, gente, a ressaca literária foi curada. Então, assim, essas são minhas primeiras impressões, só que eu já gostei demais, porque é fácil de ler, a bateria dele dura semanas, como vocês podem ver, eu vou até ler aqui pra vocês. E, ah, não, né, desativar, porque tava com proteção de tela. Tá, ó, 88%, e eu carreguei ele no dia que chegou. Então, assim, eu tô usando bastante, ainda tá em 88%, acho que tem umas duas semaninhas já. Duas não, uma semana, na verdade. Então, assim, é, li poucos livros ainda, então não posso falar sobre o armazenamento, só que de resto tá sendo incrível a experiência, né, de poder ler no escuro, de poder ler, tipo assim, enquanto tá no ônibus, no carro, você consegue levar isso aqui pra todo lugar, é, levar pro banco, porque ele é bem fininho e não pesa. E, assim, é, começa a ler o livro, ah, não gostei, pula pra outro, coisa que não seria possível se você tivesse com o livro físico. Eu ainda gosto muito do livro físico, tipo assim, de pegar, de tocar, de sentir o cheiro. Eu tenho muito, muito desse tato. Só que a experiência com o Kindle tá sendo, assim, simplesmente perfeita, sério. É, porque a leitura flui mais rápido, eu consigo marcar as frases que eu gosto, consigo levar os livros ao mesmo tempo, sem precisar tá trocando, tá indo na estante pegando outro, sabe, se eu canto de um livro pra mim ler outro, é rapidinho. Então, sério, vale muito a pena. Eu paguei 269 na promoção da Black, mas normalmente esse modelo custa 350 reais. Então, assim, é, pra você que gosta de ler, que tem um canal ou blog que fala de literatura, tá querendo outra opção, tá querendo mais comodidade, um Kindle vai ser uma opção perfeita pra você, porque você pode carregar pra todo lugar, tem vários livros, é, a tela não cansa a sua vista. Então, assim, você pode ler à noite, pode ler no lugar movimentado, pode ler no ônibus, na fila de algum lugar, alguma coisa, que se você não vai se sentir a cabeça pesada por conta disso. Então, essas foram minhas primeiras considerações, eu vou ler vários livros, vou resenhar aqui, e depois eu conto mais o que tô achando, tá bom? Se você tem um Kindle, me conta aqui qual modelo você tem, se você gosta, ou se você se arrependeu de ter um Kindle, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Tchau!